A política brasileira de aleitamento materno foi elogiada pela Organização Pan-Americana de Saúde. A OPAS reconhece o Brasil como exemplo. E os profissionais da área entendem que o leite da mãe pode sim contribuir para uma sociedade menos violenta. Recentemente tive a oportunidade de participar na Universidade de Harvard, inclusive numa missão aqui do Senado, de um curso sobre a primeira infância, que é um curso feito em parceria com o INSP, com a USP, através da Fundação Brasileira Maria Cecília de Souto Vidigal. Interessante que ali eles conduziram um estudo em parceria com universidades inglesas, em que chegaram à conclusão de que se o Estado, nesse período do 0 ao 6, por exemplo, investir na, vamos dizer assim, na boa condução desse novo ser, ele tem condições, inclusive, de economizar, e aqui estamos falando já de políticas públicas de segurança, de economizar lá na segurança pública. O certo é que, depois de 18 anos, o resultado foi impressionante. O gráfico parecia uma boca de jacaré. As crianças que foram acompanhadas, que tiveram aleitamento materno, que tiveram afeto, que tiveram as políticas públicas para o seu desenvolvimento, tiveram melhor índice de aprendizagem, menos índice de criminalidade, menos drogadição, menos alcoolismo. O outro grupo teve alto índice de assassinatos, muitos deles presos. Foi um desastre total. O bom dessa história toda, e eu estou contando isso aqui, é que, a partir de que os brasileiros começaram a participar ali, começou-se a nascer a ideia de fazer um marco legal da primeira infância. Esse marco legal começou lá, até por iniciativa do deputado Osmar Terra, foi aprovado na Câmara dos Deputados, e esse projeto veio aqui para o Senado, e foi o primeiro projeto aprovado pelo Senado Federal, agora em 2016. Então, essa discussão que nós estamos fazendo aqui, ela tem tudo a ver com essa preocupação que o Senado Federal já tem tido, e que com certeza vai ser muito profícua e muito boa para as crianças brasileiras. O Senador, de uma forma bastante oportuna, nos cita a questão da violência. E, Senador, interessante, como eu comentei no início, eu tenho 30 anos de pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz. Há 30 anos é conhecido o fato de que a amamentação, ela objetivamente contribui para a redução da violência urbana, porque, não de uma forma direta, mas de uma forma indireta, porque há 30 anos atrás, já se mostrava que, de maneira efetiva, a amamentação contribui de forma objetiva para a nucleação familiar e o quanto que essa nucleação familiar impacta nesse contexto. Nós somos reconhecidos, o Ministério da Saúde, pela Organização Pan-Americana de Saúde, pela política brasileira de aleitamento materno. Então, uma política que não foi construída apenas pelo governo, mas extrapola o setor saúde, quando a gente olha e inclui a sociedade civil, inclui grupos de mães, inclui profissionais que são militantes. E, ao longo de 30 anos, então, dessa política... Inclusive, está na imprensa já, está aqui no site jornaldodia.com.br, já está essa notícia aqui, uma matéria longa, falando aqui, e a manchete traz, o Brasil tem o maior número de doadoras de leite humano do mundo. Isso, exatamente. Então, mostrando que essa política do Brasil, inclusive, ela é reconhecida internacionalmente e que traz para nós um grande orgulho, mostrando que, ao longo dos anos, desses 30 anos, a gente tem conseguido aumentar as taxas de aleitamento materno. E isso é uma boa perspectiva para o nosso futuro. Eu sou apaixonada pelo Brasil e pelo que eu faço, e eu acho que, assim, é um compromisso nosso. Se hoje a amamentação é a medida de maior impacto na maior mortalidade infantil, eu acho que depois dessa publicação e desse reconhecimento internacional, nós podemos afirmar que, realmente, o aleitamento é uma medida também de impacto na desigualdade social. É uma questão de decisão. É absolutamente uma questão de decisão da Casa Legislativa. Nós temos muito orgulho porque a política de aleitamento materno nesse país se transformou numa política de Estado. O Brasil tem a maior e mais complexa rede de bancos de leite humano do mundo. Nós somos, hoje, liderança de uma rede que envolve 32 países. A dificuldade que nós tivemos para reunir um fórum global no ano passado, para discutir uma política de realinhamento desses 32 países, com o apoio irrestrito da Agência Brasileira de Cooperação, foi enorme. As dificuldades que nós enfrentamos são muito grandes. E uma questão que tem tudo a ver com a discussão que nós estamos colocando, senador, eu pediria que o senhor pensasse nisso de uma forma um pouquinho mais detida, porque nós conseguimos avanços importantes para, por exemplo, proteger as mulheres que amamentam. Existe a licença maternidade 120 dias, a licença amamentação, que as mulheres podem. Mas, senador, a grande massa de mulheres trabalhadoras nesse país, infelizmente, é marginalizada no mercado formal de trabalho. Considerando que a construção de um Estado-nação mais digno no futuro depende da nossa capacidade de investir na infância, e o investimento na infância começa com a amamentação, a gente tem que pensar em leis que protejam o aleitamento materno para além do fórum trabalhista. A gente tem que pensar na possibilidade de proteger, porque nós não estamos protegendo nem a mulher, nem a criança, nós estamos protegendo a nação brasileira. Na realidade, no que diz respeito ao aleitamento materno, as leis da biologia foram progressivamente substituídas pelas leis da sociedade, mais do que isso, pelas leis do mercado. Então, nós precisamos pensar em alguma coisa que coloque essa prática no amparo legal para além do importante avanço que se conseguiu no âmbito da legislação trabalhista, mas como uma questão de Estado, de exercício da cidadania. Se pela primeira vez este ano, desde 2010, a gente vai conseguir comemorar a Semana Nacional de Doação de Leis Materno e o Dia Nacional de Doação, que é o dia internacional, que é o dia 19 de maio, a gente deve a essa casa, porque fez um projeto de lei 151 de 2010, que virou a Lei nº 13.227, de 2015, que foi sancionada no dia 28 de dezembro de 2015. Então, a gente agradece a isso. Outra coisa importante, que eu não sei se todos que são da casa sabem, o Senado Federal tem uma sala de apoio à amamentação, a mulher trabalhadora aqui do Senado, que funciona aqui, que a gente está esperando uma data para fazer o reconhecimento e a certificação pelo Ministério da Saúde, mas eu acho que é um trabalho bonito, porque vocês têm milhares de mulheres que trabalham aqui, desde terceirizadas, como também funcionários da casa, e vocês estão tendo essa responsabilidade de manter essa sala de apoio à amamentação para essas mulheres quando elas voltam a trabalhar. Então, é extremamente importante que o nosso Poder Legislativo também trabalhe em políticas públicas. E a gente volta a reforçar para ver a possibilidade de a gente colocar o mês de agosto, como o mês da amamentação, o agosto dourado, para que vários municípios brasileiros, a gente tem mais de 5 mil municípios brasileiros trabalhando essa ação, para que haja a possibilidade, dentro das necessidades deles, que eles façam essa ação do aleitamento materno, que faz tanta diferença na saúde da nossa população brasileira. No marco legal da primeira infância, nós temos, inclusive, foi colocada ali uma preocupação interessante, que os estudios chegaram à conclusão que a participação do pai também é muito importante nesse processo. e, inclusive, está esculpido ali, ficou já a questão da licença-paternidade também. Foi consagrada agora, foi sancionada a lei, 20 dias para o pai também. Quer dizer, pode parecer pouco ainda para os técnicos e tal, mas já é um avanço, já é um avanço, é sinal de que nós estamos começando a fazer essa discussão. Quando o Pelé aposentou, fez uma declaração, chamaram o Pelé de demagogo, porque ele disse para a gente que o Brasil precisava se preocupar com suas crianças. Na verdade, esse assunto, mais de 30 anos depois, nós estamos aqui ainda, embrionário, mas já está provado que ele estava certo, que isso é uma discussão importante. Todos aqui sabem que, de fato, nós somos, não só militantes, somos apaixonados pelo alentamento materno, por tudo que isso possa gerar numa nação. E eu quero que o senhor saiba e tenha certeza que, no mundo inteiro, se tem uma bandeira que, hoje em dia, o Brasil levanta e que todas as nações, todas, nos aplaudem, é o alentamento materno. O En Discussão fica por aqui. Você também pode acessar o programa pela internet, senado.leg.br.tv. Participe. Mande sua mensagem. Obrigado pela companhia. E até o nosso próximo En Discussão.